Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, meu nome é Jessé, eu sou acadêmico de licenciatura em Química aqui do FRB, Centro de Formação de Professores e hoje nós vamos falar um pouco sobre fogos de artifício, né? Viva São João! Tem tudo a ver um com o outro, né? Então, essa é uma oficina que está sendo apresentada no 8º Workshop de Química aqui do FRB e é promovida pelo Grupo de Materiais Fotônicos Então, antes de mais nada, eu tenho que mostrar para vocês quais são os instrumentais que nós vamos utilizar hoje, né? Inicialmente, é uma cápsula de porcelana, certo? Uma cápsulazinha que vai servir para a gente colocar os nossos sólidos Também nós vamos precisar de uma espátula Não só uma, né? Mas uma para cada sólido que a gente for utilizar Da mesma forma, cápsula de porcelana Uma para cada sólido que a gente for utilizar E a nossa espátula é o que vai servir, né? Para a gente estar pegando os nossos sólidos Para estar adicionando na cápsula de porcelana Nós vamos precisar também de um maçarico Que vai ser a nossa fonte de energia Que é o calor, né? Assim como no sólido de artifício Tem a estimulação E para a gente entender um pouquinho melhor o que acontece No sólido de artifício Nós temos que voltar lá no primeiro ano do ensino médio Quando nós vemos sobre os modelos atômicos E nós sabemos que no modelo atômico No átomo nós temos um núcleo com prótons e nêutrons E ao redor nós temos os elétrons E cada substância que nós vamos estar utilizando aqui E que está presente no sólido de artifício Tem a sua camada elétrica, né? Tem a sua quantidade energética Mas quando ela recebe a estimulação do calor E a estimulação energética Quando ela recebe aquela energia Ela é estimulada a ir para uma camada Energética maior É o que nós chamamos de estado de excitação Quando ela fica naquele estado de excitação Ali na camada energética maior Quando ela chega no máximo Ela tem que voltar para o seu estado inicial Certo? Para a sua camada de energia menor E aquela energia toda que ela absorveu Que ela conseguiu para chegar Na camada energética maior Ela tem que liberar de alguma forma E como é que vai liberar? É justamente nessa liberação Que nós conseguimos ver as cores Então pessoal, os nossos sólidos que nós vamos utilizar hoje É o cloreto de barro, o cloreto de potássio O cloreto de estroncio E nada mais, nada menos que o nosso sulfato de cobre Então, quais são as cores que nós vamos ver hoje? Vem comigo, vamos ver Nós vamos começar o nosso experimento hoje com o cloreto de barro Uma ponta de espátula do cloreto de barro Dá suficientes para a gente fazer o nosso experimento hoje Olha só a cor do nosso cloreto de barro Vamos ver a cor que vai ficar? Então tem aqui o nosso maçarico Que vai ser a nossa fonte de calor Nosso segundo ensaio Cloreto de potássio Novamente Uma pontinha de espátula de cloreto de potássio é o suficiente Qual será a cor da nossa chama? E por fim, vamos para o nosso cloreto de estroncio Uma pontinha de espátula do cloreto de estroncio é o suficiente também Olha a cor do nosso cloreto de estroncio Qual a cor que nós vamos produzir? Uma pontinha de espátula do sulfato de cobre é o suficiente Nós já colocamos aqui Então agora nós vamos queimar para ver de azul Qual cor nós vamos produzir Então pessoal, chegamos ao final Calma, calma, não chora A gente ainda tem uma oportunidade Nesse final de ano De ver normalmente a queima de fogos e artifício Como nós vimos no São João Achamos muito bonito E talvez até soltou alguns, né? Então Mas está vindo aí Final do ano E já precisamos estar lá na queima de fogos Olhar para o nosso irmãozinho Para o nosso primo Dizer, ó Sabe o que está acontecendo ali? A substância que está ali dentro Está recebendo energia Está saltando para uma camada energética maior E quando volta para o seu estado de energia inicial Está liberando aquela energia Que recebeu em forma de luz E sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é um sulfato de cobre É um cloreto de bário É um cloreto de estronce Olha que interessante isso Então pessoal Abração Obrigado Por ficar até aqui Até a próxima